Deus te ama, eu te amo e assim devemos viver Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver Vivamos sempre assim Vivamos sempre assim Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver